Com a colaboração da Mônica Pessegueiro do Amaral, tradução simultânea, o único programa da televisão do Brasil a fazer isso, Super Paul Rob. Bom, hoje é dia dos pais no Brasil. O que é que seu pai te falou que você nunca esqueceu? Meu pai me apresentou a natureza, nós costumávamos ir acampar, nós costumávamos dar longas caminhadas, ele fazia horticultura, ele cultivava plantas. Então, ele me passou um grande amor por tudo que cresce e é cultivado, e essa é uma das coisas pelas quais eu agradeço muito. Legal isso, porque hoje é moda falar de natureza, hoje é moda ser ecologista. Teu pai estava à frente do tempo há muito, muitos anos, né? Legal isso. Exatamente. Quando nós vivemos num mundo assim, é muito bom voltar à natureza algumas vezes e ver o mundo como ele realmente é. Kurt, queria falar com você o seguinte, ó. Sim? O que que aconteceu? O Rubio? Sim. O que que acontece? Vocês acabaram saindo nesse giro, nessa excursão, por diversão. Só que vocês renovaram o público de vocês. Pra vocês terem uma ideia, cada geração era contada pelos psiquiatras, psicólogos, de 17 em 17 anos. Reduziu-se pra 11 anos. Tem uma corrente norte-americana que acha que a contagem de cada geração agora deve ser de seis em seis anos. Conclusão. Vocês vão ter que voltar a trabalhar. Pra valer. Assim, eu me disseram especificamente que hoje à noite eu não teria nem que pensar, falar, respirar ou funcionar em nenhuma capacidade razoável. Isso não é verdade? Isso não é verdade? Tá vendo? É verdade. Ok. Olha aí, tá? Isso é... Afinal, agora, o James, que tipo de reação tem público de cada país? Pra você, o que é? Uma surpresa? A reação de cada país, o público é tudo igual. A reação do público é sempre a mesma. É sempre diferente em cada país. Nos Estados Unidos, nós temos um tipo de popularidade. Mas o Brasil é o primeiro. O Brasil é o primeiro. No Japão, né? No Japão também. No Japão também. No Japão também. Mas o nosso primeiro público é o Brasil. Olha aí, galera. Então, atenção pra Paul, Kurt Harland. James Kest, Information Society. Quem sabe como eles, faz ao vivo. A dança também é 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 ao vivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quarta-feira, São Paulo. Via Funchal. Quinta, Curitiba. Sexta, Ribeirão Preto. Música Música Information Society Paul Robb, James Cassidy, Kurt Harlander Eles estarão no Via Funchal em São Paulo quarta-feira, Curitiba quinta-feira, sexta-feira Ribeirão Preto Vocês tenham muita saúde, aproveitem bastante essa passagem pela oitava vez pelo Brasil Vocês são amados pelo Brasil Aproveitem bem, muita carne e suascaria rodízio Especialmente com os músicos convidados Zeke Prebluma Eduard Vosniak E Information Society A banda americana mais querida da galera do Brasil Obrigado, Paul Muito obrigado